E a Ivete aí, né, pegou o seu boné e aí foi passando na cabeça de todos os brothers. E aí quando foi a vez do Davi, ela interagiu muito, ela tinha já dito outras vezes aqui fora, não lá dentro, né. Lá dentro ela tá dando a entender que não tem favorito, vocês viram aí. Ela abraçando todo mundo, faz questão de passar o chapéu na cabeça de todo mundo, abraçou. E inclusive pegou a Lady aí, ajudou ela a calçar o sapato, botou ela na frente lá pra dançar na roda, deu um tapinho até na bundinha dela. Então tá fazendo questão de mostrar pra todos que não tem favorito, que ela gosta de todos. Mas aqui fora ela deixou bem claro que a torcida dela é pro Davi e até porque também o Davi é baiano aí, é da Bahia e ela também. Então ela já declarou sua torcida, mas lá dentro ela tá sendo bastante profissional. E quando ela foi passar o chapéu aí na cabeça de todo mundo, aí chegou na vez do Davi, né, que é o favorito dela. Ela olhou nos olhos dele, interagiu, deu um sorrisão aí com ele e voltou aí a fazer o seu show. E os brothers estão amando. Inclusive a Nanda tá lá na frente, né, quase sempre ela não fica, quase nunca, quer dizer, quase nunca ela fica lá na frente, sempre ela fica lá atrás, assim, estilo do Rodriguinho. Dessa vez ela tá lá na frente e tá amando aí a imparcialidade da Ivete Sangalo. Comenta aí o que você tá achando, que já já eu trago mais novidades pra vocês. Tchau. 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 Tchau.